Olha várias coisinhas, bercinho 79, 39, 59, 12 essas coisinhas, acho tão lindo, olha 13, 49, 89, essa daqui é 49, aqui tem vários brinquedinhos, várias coisinhas de papelaria também, muito legais, olha que amor, folhinhas, coisas para organizar, 5 euros, essa daqui é 30, 59 na verdade isso aqui, umas luzinhas 19, muito bonitinhas, olha aqui os conjuntinhos, amor, peguei isso aqui para botar na cafeteira, 8 euros, olha só que fofinho as coisas, olha a máquina registradora 15, esses copinhos são bonitinhos hein, 4, olha que fofinho, muito fofinho, olha isso, olha as tigelinhas, olha a máquina, que linda, olha aqui as comidinhas, 8, 6 bolinhos, 8, olha que lindo, tudo lindo, as ferramentinhas, mais dois brinquedinhos, os babadoura, duas unidades várias, coisinha para comida, olha daqui dessa parte, tem a parte do restaurante, tem várias coisinhas muito deliciosas, a gente desce essas escadolas aqui, agora tem que reparar que é um lápis isso aqui, é um que é um lápis, olha a bomba do lápis, eu vi, eu vi, e aí vai ter acessórios, coisas para cozinha, blá 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 blá, olha os cabide, 10 unidades, 1,50 por isso que agora a gente tem um milhão de cabide, mais cabide do que roupa agora, lá no Brasil a gente ficava brigando pelos cabide, agora a gente tem mais do que tem roupa, ali as caixas, três euros, caixa com tampa, e mais chávena de café, 50 cêntimos, aquele coiso lá, 1 euro taça de vinho, 1,75 as velinhas, 6 euros as facas, conjunto de facas, 1,50 o patinho não tem o conjunto cinza? a gente queria o conjunto cinza, a gente não tem, esse conjunto pretão é 1,50 o que a gente quer o cinza? não, pê? vamos ver as panelinhas, 18, 2,50, 5, não tem agora vermelho, 9,99 o cabide emborrachado, parece que é melhor, legal mesmo gente, tem tanta coisa, uma expressão tudo confusa, 9,35, 25, 35, 40 as panelas, 12 a leiteirinha, colher de pau, não diz o preço, 19, panela com tampa, coisinha pra massa, 7, é interessante, é igual o nosso conjunto preto, só que... vermelho, né? que bom bonito 19,99 muito bom o preço a panelinha é 6 é, vermelho não é o meu favorito e essa aqui ó, lanchinha desse aqui também ó, tem 3 peças assim ó, com tampa, 9,99 também e a gente tem daquela ali vermelhinha, só que preta que foi a mesma coisa que eu já mostrei pra vocês em outros vlogs 1,70 tesourinhos? não, mas é pra cortar alguma coisa específica, não é? pra cortar leitinho não gosto tá vendo? ai, não tem um conjunto, eu queria tanto, conjuntos cinza, eu não tenho aqui é um mundo de coisas, a gente tem que ver um abridor, até 3 euros ou coisinha 4 euros e 6 unidades ó, de silicone bonitinhas esse aqui é 3 euros, legal esse aqui ó, esse aqui 7 ali ó, 9,99 que bonitinho olha esse que fofinho, 15 ó lindo potinhos, olha esse, 4,50 esse aqui é quanto? olha as travessas olha as travessas esse aqui é 15 2,50 aquelas ali ó é bom pra fazer um doce o pessoal é o último assim pra fazer doce ó, transparente só coisinha de sal só coisinha de sal os temperos quantas coisas quantas coisas esse conjuntinho aqui ó, de muitos potes quanto aqui ó, deixa eu ver aqui, acho que tá aqui 5 euros e vem exatamente 17 potinhos aquele ali é 1 euro e vem 3 então aqui tem talheres então aqui tá 9,99 esses aqui ó conjuntinho 9,99 aquele ali é 13 olha só conjunto pra 4 pessoas todo esse conjunto assim 13 ou até copinho 5 euros essa travessa esse aqui é 19 esse aqui é 19 esse aqui é o nosso 25 agora tem vamos pegar esse aqui sim eu quero pegar o rosa e esse olha tem várias coisinhas achei lindo esse ó, 5 amor que bonito isso aqui ó não acha bonito? não acha bonito? assim olha esse que lindo vamos pegar esse aqui amor pra sobremesa 2,50 euros 2,00 euros esses aqui 90 esses copos 5 com coisa pra te lavar esses aqui 50 gente, tem muito mais coisas ó na Ikea tipo acessórios coisas, luzes e tal só que acho que esse primeiro tour então eu vou fazer as partes de imóveis mesmo maiores e porque além de eu já tá cansada eu já tô aqui há duas horas eu já a gente já precisa ir embora que já tá tarde pra caramba é, mas tem muita coisa legal ainda pra mostrar pra vocês ó tapetinhos vários tipos de tapete 99 aquilo ali 35 esse aí grandones aqui tem uma parte bem legal também de luminárias velinhas cheirosas relógios muitos espelhos baratinhos 9,99 aquele conjunto ai tem cheiro muito bom aqui por causa das velas que cheiro delicioso ó quadrinhos lindos olha que lindo esse o morelho é esse aqui 7 euros olha que bonitinho é? é, eu gostei daquele ali também 14 39 25 moldurinha 5 euros aqui tem as plantas ó também vasos muitas e muitas plantinhas e vasos 13 euros ó esse aqui que eu comprei o meu cactinho os meus cactinhos e tem muita coisa linda ainda pra mostrar pra vocês olha que show deixa eu passar por aqui 2,50 ó 2,50 ó olha aí 5 euros essa aqui ó 9,99 aquelas ali fofinhas ó 3 olha que lindinho bonzai bonzai enorme a 75 e aqui é onde tu pega as tuas coisas ó porque daí tu anota o código do móvel que tu quer e tudo mais e aí vem aqui e pega as tuas coisinhas e vai montar em casa ó aqui tá cheio de saldos tudo a 75 cêntimos 1 euro os pratos olha o prato aquele rosa 1 euro tem que fazer ela ligar também? aham ela tá ligada fácil ligar como é que tu ligar? ah ah olha cheio de saldos aquela lanterna que o Gabi mostrou 9,99 de led tem várias coisinhas luz solar tudo baratinho de 92 por 37 tá bom tá bom pois é de 22 por 15 de 20 por 7,50 essa cadeira tem umas cadeirinhas ali ó quanto que tá essas cadeirinhas? 11 acho 14 por 11 11 acho 14 por 11